A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e a trago para os nossos corações que se encontram no livro de Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 33, que diz assim Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu dele e chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o vinho e óleo e colocando-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou-o dele No dia seguinte, tirou dois denários e entregou aos hospedeiros, dizendo Cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esta palavra Você vai entender, aleluia, que o bom samaritano, ele passa Quando ele passa, ele encontra um homem ferido no caminho E quando eu li esta palavra, o Senhor me dizia que pessoas estão feridas no caminho Pessoas estão feridas no caminho, porém ninguém para para te ajudar Tá como realmente essa história O homem estava ferido no caminho, mas ninguém parou para ajudá-lo Só quem passou foi o samaritano e ajudou aquele homem E o Senhor me trouxe aqui para te dizer Eu, Senhor, cuido das tuas feridas Eu, Senhor, cuido de você Muitos podem até ter te negado Um abraço, um abrigo, um conforto, uma ajuda Aleluia, emocional, física, financeira Aleluia, espiritual Mas eu sou o Senhor que não nego, ajuda Eu sou o Senhor que te visito Te visito na tua necessidade Porque eu sei que você está como Aleluia, como esse homem aberto no caminho Machucado, ferido Você não sabe mais a quem Você não sabe mais a quem recorrer Aí você olha e diz É realmente, irmã, eu não sei e não tenho mais a quem recorrer Pois é, o Senhor está dizendo Eu sei que você não tem mais a quem recorrer Eu sei que você não tem mais a quem pedir Mas eu sou o Senhor que está te visitando Nessa necessidade que você tem Como o samaritano Como o bom samaritano Ele cuidou das feridas A Bíblia diz Aleluia, que ele cuidou das feridas Com óleo, com vinho Ele primeiro limpou, ele cuidou, ele tratou Assim Jesus está fazendo contigo agora Jesus está passando, aleluia Na tua cidade agora Na tua casa agora Na tua vida agora E dizendo Eu estou limpando a ferida da alma Que ninguém pode limpar A estarabacanta Médico não pode limpar Pastor não pode curar Só eu posso curar Eu entro onde há medicina Onde o homem é onde ninguém pode entrar Pai, mãe, filho, sobrinho, tio, tia Por mais amor que tenha Não pode entrar em alguns tipos de ferida Isso aqui é revelado O Senhor está dizendo Tem feridas aí na tua alma Que ninguém entra Ninguém cura Mas eu sou o Senhor Que hoje eu entro Derrama o vinho Rabacanta Láida Rabahastro Derrama o sangue do cordeiro E derrama o óleo Para poder te curar Láida Canta Lámanai O Senhor está dizendo para alguém Estou te visitando Te visitando no íntimo Te visitando no íntimo da tua alma No íntimo da tua dor Limpa você Onde Jesus Onde Jesus chega As coisas não ficam da mesma forma Onde Jesus chega As coisas não ficam do mesmo jeito Jesus me trouxe aqui para te dizer Que ele está cuidando das tuas feridas Que ele está limpando Onde você não pode limpar E fazendo aquilo que você não pode fazer Ele está te visitando de uma forma sobrenatural E dizendo para você Eu sou o Senhor que visito Eu sou o Senhor que curo Eu sou o Senhor que limpo Eu sou o Senhor que restauro E eu sou o Senhor que não te desamparo O homem pode te desamparar Pode passar por você E nem fazer até caso Nem dar a importância A tua dor O teu sofrimento Mas Deus não Ele está dizendo Eu sou como o bom samaritano Passo, cuido, curro Onde o homem não pode curar Receba cura na tua alma Agora, na tua mente Porque Deus está dizendo Eu curo onde o homem não pode curar Onde está lá no profundo Do oculto e do escondido Pois é É aí que Deus está entrando Para te curar hoje Receba Porque o bom samaritano Chamado Jesus de Nazaré Aleluia Ele te visita Ele está dizendo Como o bom samaritano Visitou este homem Eu, o Senhor Jesus Visito a tua vida Aleluia E te dou uma vida nova Te curo Te liberto Te restauro Passo Cuido das tuas feridas Charabá Canta E me responsabilizo Por você e pela tua casa Vamos orar em nome de Jesus E agradecer ao Senhor Deus Por esta palavra Maravilhoso Deus Soberano e Terno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigado Jesus Que assim como o bom samaritano Pai amado Foi usado Para sim Pai amado Limpar a ferida Curar Cuidar deste homem O Senhor Jesus É usado para cuidar Curar a nossa ferida Para entrar onde não Aleluia não pode entrar Onde homem se nega Muitas vezes Onde homem se nega Muitas vezes Vai entrar O Senhor vai entrar O Senhor vai curar O Senhor vai restaurar O Senhor vai desfazer Todo mal Obrigado Senhor Obrigado Senhor por esta palavra Eu te peço Pai Que o Senhor cure Que o Senhor liberte Que o Senhor restaure Que o Senhor desfaça Todo mal Que tudo que foi levantado Feito aqui Tentado planejado Contra a vida E o teu povo Fica por terra Cobre o teu povo Agora com o teu sangue Jesus de Nazaré Eu te peço Vai curando Vai libertando Vai restaurando Vai desfazendo Todo laço do inimigo Vai desfazendo Toda arma preparada Toda arma faljada No poder que é No teu nome E no teu sangue Vai lavando Vai limpando Vai protegendo Agora No poder que é No teu nome No teu sangue Jesus Visita o teu povo Agora Abre porta de emprego Jesus Eu te peço Meu Pai Visita Visita e dá o livramento Visita o teu povo Agora Vai matar a dor Na enfermidade Vai curando Vai restaurando Glorifica o teu nome Pai Filho Espírito Santo Neste lugar A Senhor te peço Te agradeço Porque aqui a honra Glória e o domínio É teu Jesus A Senhor te peço Te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Hoje O bom samaritano Te visita Hoje Jesus de Nazaré Está visitando você E a tua casa E mudando o teu cenário Que Deus te abençoe